Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui Diante do Rio Paraíba Nesta manhã Rio Paraíba aqui na primavera Pessoal, olha Como é que o rio está? O rio está É Bastante seco Vocês podem ver aqui Olha como ele está aqui pessoal Rio Paraíba e Viçosa Lagoas meus amigos e minhas amigas A gente vê aqui Pé de bambu Vejam ali a ponte pessoal A ponte nova Aqui em Viçosa Lagoas Aqui vocês podem ver Um pequeno esgoto aqui Aqui é o pé de bambu E aqui tem um esgoto Vejam que paisagem linda Pessoal aqui do rio Pássaros cantam Vejam bem aqui Vejam meus amigos Que vista Maravilhosa aqui Do rio Paraíba Ali vocês podem ver O movimento dos carros Aqui é o campo E as pessoas Jogam bola aqui Alguns pés de amêndoas Olha que céu maravilhoso Aqui pessoal Lugar lindo Não fale não Não fale não Mua 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 Obrigado.